Olá, amigos do canal! Adivinha onde eu estou hoje? Tá fácil, né? Sim, no cara! Aquele município pequenininho, bonitinho aqui, entre as montanhas, no Rio Grande do Sul, que fica a 10 quilômetros de Santa Antônia da Patrulha. Essa pequenininha cidade, bonitinha, muito querida, muito aconchegante, cheia de chacrinhas, um lugar muito cheio de natureza, com o famoso Rio dos Sinos, um lugar muito agradável de estar, de morar. Pois é, é aqui que eu estou hoje, para levar para vocês como que está o tempo no Rio Grande do Sul, na minha região, é claro. Mínimo na madrugada, 6 graus. Máximo, agora à tarde, vai chegar a 13 graus. Agora, às 13 horas, no dia 31 de maio de 2022, está a 12 graus. Está um friozinho gostoso, não está um frio extremo, muito legal, tá? E muita gente pensa, ah, eu quero comprar uma chaca no Rio Grande do Sul com o Darley Souza, mas eu tenho medo do frio. Não, pessoal. O frio aqui é difícil de acontecer, é aqui na minha região. Algumas madrugadas só. Lembrando, na Serra, para você comparar mais uma vez, gramada, essa noite, essa madrugada, chegou a 2 graus positivos, graus Celsius. E de dia vai chegar a 9 graus. Então, na Serra é mais frio que aqui. Na minha região, que fica aqui a 50 quilômetros da praia, é um clima muito gostoso na maior parte do tempo. Se você quer uma chacrinha, uma fazenda, um sítio, fale comigo. Meu telefone é 519-9428-1987. Meu site... Deixa eu passar a boca aqui. Meu site, darleicorretor.com.br, pessoal. Aproveito para deixar um beijo para minha filha, Lara Danelli, que mora na faculdade de psicologia, que nem a mãe dela fez. Só que ela está lá no Paraná, na cidade de Maringá, no colégio, na faculdade do IAP, Instituto Adventista Paranaense. Um beijo, filha, te amo. 18 anos, maravilha, tá? Papai está aqui longe. Mamãe foi lá ver ela. Papai ficou trabalhando. Um beijo, te amo demais. Parabéns. E para você, um beijo no coração também. Nos vemos, sabe quando? No próximo vídeo. E como está? Tá pertinho, sim.